Dia 7 de setembro, eu vou pela liberdade, porque sou contra a censura, eu vou pela democracia, porque sou contra a tirania e a opressão, eu vou pelo bem do Brasil, porque sou contra o abuso de poder e contra a perseguição política, eu vou para apoiar Bolsonaro, porque sou contra a velha política, uma política corrupta, do Toma Lá da Cá, dia 7 eu vou para a rua pelo respeito à liberdade de cada um de nós, e pelo futuro dos nossos filhos, porque supremo é o povo, pegue a sua bandeira e vá para as ruas de verde e amarelo, vá com a sua família, vamos às ruas pacificamente, em defesa do Brasil que queremos, teremos um grande encontro, vamos lutar para garantir nossos direitos e nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto